O Campeonato Mundial de Ginástica Artística vai começar amanhã em Londres. Entre os homens, o Brasil tem um favorito ao título e a equipe feminina está renovada. A reportagem é dos enviados especiais Pedro Vassan e Wanderlei Serbonkini. Diego Hipólito busca o tricampeonato mundial no solo. Ele escorregou em Pequim, mas não caiu no conceito dos adversários, que ainda o consideram o grande favorito. Todos contra Diego e Diego contra as dores no ombro. Depois de uma difícil cirurgia, ele só teve um mês de treinamento. Ainda bem que a história do último título foi bem parecida. Treinei na realidade três semanas e fui campeão mundial. Aqui eu tenho uma semana a mais ainda, então tá. Na equipe feminina, não adianta procurar carinhas conhecidas. Este é o campeonato da renovação. A mais velha tem 17 anos. A mais alta, um metro e cinquenta e quatro. Das quatro brasileiras, três participam pela primeira vez de um mundial. É hora de aprender novos nomes. Que o ano é o campeonato da Bruna Leal. Essas novatas já começam colhendo os frutos da geração anterior e trazem como cartão de visitas a palavra Brasil. E agora como sede olímpica, as pessoas já, é incrível, eles já olham a gente de uma outra forma. Como o Brasil conseguiu isso, né? Para afastar o nervosismo da estreia, o ensaio geral trouxe uma boa notícia. As adversárias ficam nervosas também. A maislinas e seis problemas na cabeça. A maislinas e seis problemas.